Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Sandra Brum, e na nossa videoaula de hoje, eu vou te mostrar como fazer esse tapete bem simples, feito todo em pontos baixos, bem rápido e muito fácil de ser feito. Dá um resultado incrível na sua peça, com o novo lançamento da Euro Roma, o Espeço Maxi 32 Fios. Pra você que ainda não conhece, é um fio bem gostoso de trabalhar, apesar de ter 32 fios, você consegue deixar esse efeito na sua peça super macio e bem maleável. Usando a agulha certa e deixando a tensão do seu ponto um pouco mais solta, você consegue esse resultado incrível. Então, aqui pra nossa videoaula de hoje, eu vou precisar de três cores do Espeço 32 Fios. Sendo ela, mostarda, telha e o cru, que é uma combinação muito legal. Aqui, contém um quilo na embalagem, agulha indicada para crochê é a número 10. Mas isso você vai variar de tamanho de agulha, de acordo com o seu ponto. Aqui, eu vou utilizar a agulha número 9, porque o meu ponto, ele é um pouco mais frouxo, um pouco mais largo. Então, eu vou usar a agulha número 9. Você vai se surpreender com a maciez. Como eu disse anteriormente, apesar de você olhar, nossa, 32 fios, parece ser difícil de trabalhar. Não é, não. É super fácil e você vai adorar trabalhar com ele. Então, o material que nós vamos precisar pra nossa videoaula de hoje é uma agulha para crochê número 9 milímetros. E também vamos precisar aqui de três cores do Eurohome Espeço Maxi 32 Fios. Caso você queira fazer de duas cores, pode também. Se você quiser fazer com uma cor só, também pode, que fica muito legal. Para darmos início aqui ao nosso tapete, a gente vai precisar de uma base aqui de 27 correntes, que já dá a largura ali, dá uma largura bem legal na sua peça. Por ele ser 32 fios, nós já teremos aqui 44 centímetros de largura. E aí, de comprimento, contando ali com as franjas que a gente vai fazer, a gente fica com 83 centímetros. Então, 44 de largura por 83 centímetros de comprimento. Caso você queira fazer ele mais largo e maior, eu digo no comprimento, também pode que fica bem legal. Aqui, nós utilizamos apenas pontos baixos e dá esse efeito aqui. Por ele ser mais grosso, não parece que é feito com pontos baixos. Então, dá um efeito super legal. E como eu disse ali no início do vídeo, a peça fica super maleável, desde que você deixe ali a tensão do seu ponto um pouco mais larga ali, um pouquinho mais frouxo. Cuide pra não apertar tanto ali, pra que você tenha um resultado bem legal na sua peça. Então, pra gente começar, a gente vai iniciar com a cor mostarda. Você pode observar aqui que nós temos os 32 fios aqui. Vou utilizar a agulha número 9, porque o meu ponto, ele é um pouco mais frouxo, mas você pode adaptar de acordo com a tensão do seu ponto. Então, aqui eu gosto sempre de deixar em média uns 15, 20 centímetros, só pra eu fazer um arremate depois ali de início. E aí, vou fazer a minha primeira laçadinha. Então, deixo a minha correntinha um pouco mais larga e vou trabalhando as correntes iniciais. Sempre que você for trabalhar, você vai puxar o seu fio pra fazer a sua primeira corrente. E aí, você já não puxa direto, você dá uma alongada e faz a sua outra corrente. Aí, novamente, faz a correntinha, dá uma alongadinha e tece a sua corrente. E assim, você vai trabalhando até você completar ali as 27 correntes. Então, aqui eu preciso de 27 correntes pra iniciar a largura da nossa peça. Fiz aqui as minhas 27 correntes. Então, caso você queira fazer mais largo, pode fazer também, só fazer a quantidade de correntes. Como aqui a gente não trabalha com números pares ou ímpares ou múltiplos, então, você pode fazer o tamanho que você quiser. Eu gosto de segurar na agulha assim, porque te dá mais firmeza. Mas, se você preferir, você pode segurar assim também. Quando você segura assim, trabalhando com o fio mais grosso, você tende a apertar um pouco mais o seu ponto. Então, eu prefiro pegar na agulha dessa forma, como a gente pega numa faca, e aí fica mais fácil pra você trabalhar. Aqui está na agulha Não Conta, que é a nossa primeira alça. Pulamos aqui a nossa primeira corrente, vamos na segunda, pegamos apenas uma alcinha. Vamos trazer o fio e trabalhar um ponto baixo. Lembrando que a gente deixa aqui os nossos pontos um pouco mais soltos, pra que o nosso tapete fique macio e gostoso ao toque. Vamos na próxima corrente, introduzimos a agulha, trazemos o fio, alongamos um pouquinho, mais ou menos na altura desse ponto, e fazemos o ponto baixo. Novamente, vou pro próximo, introduz a minha agulha, trago o meu fio, alongo um pouquinho. Se você trouxer o seu fio e já tentar puxar, você vai ter um pouco de dificuldade, e o seu tapete vai ficar mais durinho. Então, procure alongar um pouquinho pra fazer o seu ponto baixo. Então, pra cada corrente que nós temos aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. Lembrando que eu tinha 27 correntes no início, voltei na segunda, e vou trabalhar um ponto baixo em cada. Então, quando eu chegar lá no final, como eu voltei na segunda, eu vou ter apenas 26 pontos baixos. Então, eu vou trabalhando assim, ponto baixo em cima de ponto baixo. Aqui, um segredinho, quando você terminar a sua peça, você vai puxar aqui assim, esticar um pouquinho, pra que fique bem certinho ali. Então, a gente vai trabalhando um ponto baixo em cada, até completar o final da carreira. Lembrando sempre que, quando você introduzir a agulha e trazer o fio, não esquece de dar aquela alongada... Pra poder fechar ali o seu ponto baixo e deixar a sua peça bem macia. Olha só como ele vai ficando. Então, ele vai ficando bem gostoso, olha só. Vou terminar aqui essa minha carreira, pra completar os meus 26 pontos baixos, e já volto pra mostrar. Trabalhei aqui os meus 26 pontos baixos, cheguei ao final, olha que legal que ele vai ficando. Então, assim, uma carreira de ponto baixo aqui, no espesso maxi, 32 fios, a gente tem quase 3 centímetros. Nós temos 2,5 centímetros. Então, ele vai render bastante pra você que vai fazer um trabalho no ponto baixo. Caso você vá fazer no ponto alto, ele vai render mais ainda. Quando eu digo rendimento, eu digo na rapidez da confecção da sua peça. Cada embalagem que nós temos, nós temos um quilo. Então, você consegue fazer, por exemplo, com dois novelos, você consegue fazer uma peça bem grande. Se você for usar três, você consegue fazer uma peça maior ainda. Então, finalizado aqui a minha primeira carreira, eu faço uma corrente, viro a minha peça, logo aqui, onde eu tenho meu primeiro ponto, eu vou nas duas alcinhas, trago meu fio, alongo um pouquinho, e faço o ponto baixo. Vou no meu próximo ponto, pegando as duas alcinhas, trago meu fio, alongo, e faço o outro ponto baixo. Então, é importante que você mantenha sempre a mesma tensão aqui de todos os pontos em todas as carreiras, pra que fique um trabalho bem linear, pra que ele fique bem igualzinho em todas as cores e carreiras. Aqui, a gente vai trabalhando um ponto baixo em cada, então, se você observar aqui, eu já tô na minha segunda carreira, olha só, usando a agulha número nove, e eu já tenho quatro centímetros e meio aqui, quase cinco centímetros, e isso pode variar de acordo com o seu ponto. Aqui, ó, vou colocar aqui, pra que você possa ver. Então, iniciando ali, eu tenho quase quatro centímetros e meio, então, você vai ter bastante rendimento na sua peça. Vamos continuando aqui, fazendo os pontos baixos, até chegar ao final da carreira. Lembrando que aqui, eu estou na minha segunda carreira, então, vou trabalhando ela até chegar ao final. Ó, cheguei aqui ao final da minha última, da minha segunda carreira, meu último ponto baixo, faço uma corrente, viro a minha peça, então, sempre que você for virar, não deixe esse fio aqui pra frente, deixe ele sempre aqui pro lado avesso, no caso, pra trás. E aí, vamos iniciar aqui já no primeiro ponto, e vamos trabalhar um ponto baixo. Vamos no próximo ponto, sempre pegando ali as duas alcinhas, e vamos fazer outro ponto baixo. No próximo ponto, vamos trabalhar outro ponto baixo. Vamos no próximo, outro ponto baixo. E aí, dessa forma, a gente vai trabalhando até chegar ao final da carreira. Então, aqui não tem segredo, nós estamos fazendo a nossa terceira carreira de pontos baixos, e aí, nós vamos fazer mais uma. Então, nós vamos trabalhar aqui quatro carreiras na cor mostarda. Eu vou terminar essa, aí eu vou começar a minha quarta carreira, e aí, eu volto pra mostrar. Como é que a gente faz a nossa troca de cores pra ficar bem legal ali. Só lembrando que, sempre que você introduzir a agulha e trouxer o fio, alonga um pouquinho o seu fio, pra que a sua peça fique bem macia, e você não tenha dificuldade de passar aqui entre as duas laçadas. Outro segredo também é, a mão que você tá tecendo, sempre deixe ela mais leve, sempre deixe a sua mão bem leve, porque quando você for tecer, por exemplo, quando você vai tecer com um fio mais grosso, seja com fio de malha, seja com o 16 fios, o 24, ou esse que nós estamos tecendo, que é o 32, se você segurar fortemente, assim, se você tiver muita atenção aqui, segurar forte, isso vai ocasionar dores aqui na sua peça, né, no seu pulso, nos seus dedos, aqui, provavelmente na sua mão toda, no braço também. Então, o que que nós fazemos? Deixamos a mão bem leve, quando a gente segura aqui na agulha, seguramos de forma suave, não seguramos com força pra que não dê essas dores. Então, segurando bem leve a mão ali, a agulha, e aí, deixa a sua mão fazer esses movimentos aqui sem problema nenhum. Já pra você que trabalha, que não consegue pegar na agulha desta forma aqui e trabalha assim, faz a mesma coisa, segura mais levemente, traz o fio, alonga um pouquinho e trabalha o seu ponto. Não tenha pressa de tecer ele, porque mesmo que você teça assim, de forma mais devagar, você vai ver que ele vai render bastante. Então, sempre alongando e segurando na agulha aqui, de forma leve, pra que não dê dores aqui, pra que essa região não fique tensa e você consiga trabalhar normalmente. Então, nós conseguimos trabalhar das duas formas, tanto pegando na agulha, como eu estou pegando agora, assim, fazendo os pontos. Ou da forma que eu iniciei, que é aqui, dessa forma aqui, como se nós estivéssemos pegando numa faca. Então, vou trabalhar aqui, essa minha terceira carreira, vou trabalhar a quarta, e aí, eu volto pra mostrar como a gente faz a troca de cores. Cheguei aqui ao final, trabalhei a minha quarta carreira, e agora, aqui, no meu último ponto, eu não faço ele, porque agora eu vou fazer a troca de cores. Para fazermos a troca de cores, então, vamos pegar aqui no nosso último ponto, trago o fio. Vamos aqui, ajustar e trazer o fio. Dessa forma. Então, feito isso, o fio mostarda aqui, que eu já estou trabalhando, eu acabei de cortar ele, porque eu finalizei, então, só depois a gente vai voltar a usar ele, e aí, eu vou passar aqui pra cor telha. Então, nós vamos fazer a emenda na cor telha. Nós estamos fazendo a sequência de mostarda, telha e cru, mas nada impede que você faça a combinação diferente, com as cores que você escolheu, ou com, por exemplo, mostarda, cru e telha, ou começar com telha, fazer mostarda e depois cru, isso vai de acordo com o seu gosto. Aqui, então, nós fizemos as nossas quatro carreiras. Aqui, no meu último ponto, eu não terminei ele. Então, eu deixei ele incompleto, e aí, aqui, eu deixei aproximadamente uns 15, 20 centímetros. Aqui, eu pego esse meu outro fio, deixo também a mesma quantidade pra fazer um arremate, puxo ele aqui pra dentro. Faço uma corrente, viro a minha peça, observe que aqui tá bem larguinho mesmo, não tem problema nenhum, e vou fazer aqui o meu primeiro ponto. Já no primeiro ponto aqui, faço o primeiro ponto baixo. Feito o primeiro ponto baixo, eu vou alongar o fio, e aqui eu vou te dar, aqui nós puxamos pra deixar certinho, aqui eu vou te dar duas opções pra você fazer o arremate. A primeira é que você já pode, por exemplo, trazer o seu fio pra cá, e já ir escondendo, ou você pode fazer da seguinte forma. Aqui, como nós temos a nomostada, abrimos o fio no meio, pegamos um ponto que tá bem próximo ali, e trazemos o fio. Damos dois nozinhos, um e dois, e aí, você pega e esconde ele aqui depois com a agulha de tapeçaria, ou com a própria agulha de crochê, um pouco mais fina. Lembrando que esses nozinhos, quando você passar ele por dentro e puxar, eles não vão aparecer. Então, você tem essas duas opções. Você pega o seu fio e já vai trabalhando pra cá, escondendo ele, ou depois, no final, você faz esse arremate. Então, fica a seu critério ali. Eu gosto de fazer esse daqui, os dois nozinhos, abrir no meio, dá um pouco mais de trabalho, mas eu acho que a sua peça fica mais firme, e não corre o risco, por exemplo, se eu trouxer o fio pra cá, de, porventura, puxar e ele sair. Então, eu prefiro fazer esse arremate, que é o que eu vou fazer no final. Feito aqui o meu primeiro ponto baixo, eu vou no próximo, pegando sempre as duas alcinhas, trago o meu fio e faço outro ponto baixo. Lembrando sempre que quando nós trazemos o fio, antes de fazer a laçada, a gente alonga um pouquinho pra fazer o ponto baixo. Vamos no próximo ponto, e assim vamos trabalhando. Como eu disse lá, anteriormente, caso você trabalhe com agulha assim, também não tem problema, olha só. Trazemos o fio, alongamos um pouco, e fazemos o ponto baixo. Colocamos a agulha, trazemos o fio, alongamos, e fazemos o ponto baixo. O importante é que você sempre mantenha a mesma tensão, e segure na agulha de forma leve, pra que não fique pesado, pra que você não sinta dores ao trabalhar com o espesso 32 fios. Olha só que legal que ele vai ficando, ó. Então, fica bem fácil de trabalhar com ele, a gente vai trabalhando toda essa nossa carreira, no caso, os nossos 26 pontos baixos. Então, a gente vai trabalhando até chegar ao final. Vou trabalhar aqui, e já volto pra mostrar. Terminei aqui a minha carreira de pontos baixos, olha como ficou. Então, faço aqui uma corrente pra virar, viro a minha peça, o fio sempre ficando aqui pro lado de trás, no caso, pro lado de baixo, que a gente tá trabalhando. E aí, vamos pegar aqui no nosso primeiro ponto, e vamos fazer um ponto baixo. Vamos no próximo ponto, pegando as duas alças, outro ponto baixo. Então, a gente tá trabalhando aqui com quatro carreiras de cada cor. Se você preferir, pode fazer mais carreiras também, não tem problema. Fica a seu critério quantas carreiras de cada cor você quer fazer. Aqui, com quatro carreiras, ele fica uma distribuição bem legal. Então, nós vamos trabalhando aqui. Estão trabalhando a minha segunda carreira, aqui nós fizemos quatro de mostarda, então, nós faremos quatro na cortelha. O segredo é exatamente igual, sempre que você terminar a carreira, você vira e deixa o seu fio pra trás. Aliás, não tem segredo nenhum, porque aqui nós trabalhamos apenas em pontos baixos e carreiras de ida e volta. Então, eu estou aqui na minha segunda carreira, vou trabalhar até completar as minhas quatro carreiras. E aí, eu volto pra mostrar como fazer a troca de cor novamente, e aí nós vamos passar pra cor cru. Cheguei aqui ao final da minha quarta carreira, na cortelha. Lembrando que o último ponto, a gente não faz ele por completo. Deixamos apenas as duas alças na agulha. Aí, você já pode cortar o fio. E aí, vamos passar pra cor cru. Então, aqui eu deixei bem grandinho, pra que eu consiga fazer um arremate depois. Feito isso, coloco a outra cor, no caso, a cor cru. Puxo ele e faço uma corrente. Viro a minha peça. Então, agora, vou trabalhar as minhas quatro carreiras na cor cru. Então, já no primeiro ponto, já coloco aqui a minha agulha e já faço o meu primeiro ponto baixo. Aqui, quando a gente tem a nossa emenda ali, você pode fazer como eu te disse aqui. Ou você pode dar os dois nozinhos, ou você pode passar esse fio pra cá e já ir escondendo ele. Eu disse anteriormente que eu prefiro fazer os dois nozinhos pra que fique um acabamento melhor ali, pra que não corra o risco de desmanchar. Então, feito isso, trabalho novamente pontos baixos, sempre pegando aqui nas duas alcinhas. Vou relembrar a você, caso pegue na agulha dessa forma, deixe a sua mão mais leve, não segure com tanta firmeza aqui na agulha. Traga o seu fio, alongue e faça o ponto baixo. Assim, você vai trabalhando mais quatro carreiras na cor cru. A gente vai trabalhando sempre aqui as quatro carreiras. A agulha, você pode adaptar de acordo com o seu ponto também. Então, é bem fácil de trabalhar, a gente só trabalha com carreiras de ida e volta de pontos baixos. Como o fio, ele é bem grosso, então, a gente tem esse efeito que não parece pontos baixos e dá um detalhe bem legal na sua peça. Então, qual que é a sequência que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar quatro carreiras na cor mostarda, quatro carreiras na cor telha, quatro carreiras na cor cru. Após finalizar as suas quatro carreiras na cor cru, você volta pro mostarda, sempre fazendo essa emenda aqui. Caso você não queira, por exemplo, emendar dessa forma, você fala, ah, não acho que fica legal fazer assim, você pode fazer da seguinte forma. Terminou aqui, faz o seu último ponto, finaliza, ok? Se você fizer dessa forma, ok, também. E aí, você pode começar aqui ou começar aqui mesmo, olha só. Então, vou deixar esse fio pra cá, uma outra forma de você começar ali a sua carreira. Você faz a sua laçadinha inicial com a cor que você quer trocar. E aí, você já inicia aqui, trazendo esse fio pra cá, já inicia aqui no seu primeiro ponto. Fazendo o ponto baixo. Vai pro próximo, faz o ponto baixo. Lembrando que aqui, você tá escondendo esse fio. Aqui ficou um fio, você puxa pra ajustar. Também dá pra fazer dessa forma. Então, você vai trabalhando assim, vai trabalhando por toda a sua carreira. Então, quando você chegar lá no final, por exemplo, e aí você vai fazer uma corrente e vai voltar. Suponhamos que aqui eu tivesse terminado até o final e aí tivesse voltando. Então, aqui, imagine que eu esteja voltando com a minha peça, por exemplo, fazendo a minha segunda carreira de pontos baixos. Este fio que eu prendi aqui, eu já coloco ele pra cá, por uns quatro, cinco pontos. E aí, vou trabalhar escondendo ele. É uma forma que você pode fazer também. Então, vou trabalhar escondendo ele. Fazendo os pontos baixos. Aqui, no último ponto, faço o último ponto baixo. E esse fio que está aqui, que é do início, você puxa ele e ele já entra ali dentro e já fica escondido. Então, são três formas que você pode fazer pra esconder os seus cílios. Então, lembrando que a sequência ali da nossa peça são quatro carreiras de cada cor. Então, você vai trabalhando elas. Aqui, eu já tenho a peça pronta. Então, a gente faz aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. A gente faz treze blocos de quatro carreiras cada. Caso você queira maior, também pode fazer. Porque ele sobra bastante fio ainda. Olha só a quantidade que sobra. Na verdade, sobra um pouco mais, porque eu iniciei uma outra peça ali no início do vídeo pra mostrar. Então, dá pra você fazer mais carreiras ali. Olha só que legal que ele fica. Então, a gente sempre vai alternando, seguindo a sequência. Pra você fazer essas franjas aqui, a gente vai trabalhar com dois fios na cor mostarda, ou na cor que você iniciou. Por exemplo, aqui. Nós iniciamos na cor mostarda. Então, você vai trabalhar fazendo as franjas apenas com dois fios de 24 cm cada. Se você preferir maior, também pode. Você junta as duas pontas aqui. E dobra ao meio. Feito isso, aí é só você colocar aqui na sua agulha. Coloca a sua agulha ali pra fazer a franja. Se você preferir, pode puxar ali um fio primeiro. Coloca a agulha. Caso você tenha dificuldade, pode puxar o segundo. Assim. E aí, a gente vai ajustar os dois. As duas pontas aqui. Aqui não tem segredo, já ensinei isso em outros vídeos. E aí, você vai passar ele aqui por dentro. E vai puxar. Olha só. Vai ficar bem presinho ali. Então, aqui a gente tem os fios com 24 cm. Se você preferir, pode fazer maior. Então, você vai colocar dessa forma. Coloca no primeiro, pula dois pontos, faz no terceiro. Pula dois pontos novamente e faz no terceiro. Pula dois pontos novamente. E assim, você vai colocando. Então, aqui eu tenho o total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove tasséis aqui, nove franjinhas que eu tenho aqui na largura do meu tapete. E aí, do outro lado, você vai fazer igual também. Deixando os 24 cm de fio pra dobrarmos no meio e passarmos aqui pra fazer o nozinho. E esse aqui é o resultado final da nossa peça trabalhando as carreiras. Lembrando que nós usamos o espesso maxi 32 fios nas cores mostarda, cru e telha. Espero que você tenha gostado da nossa videoaula. Não deixe de curtir e compartilhar. Um super beijo e até a próxima!